Música Pois é meus amigos cá estamos nós aqui em Lessa da Palmeira a minha terrinha e hoje estamos aqui a testar a CB 550X A Wanda CB 550X para quem não souber que é da Wanda Ou seja, eu hoje tive que deixar a minha moto na motobox e pedi para fazê-la num teste de CB, ou seja, com moto substituição Eles concordaram que assim aproveitei e fazia aqui um vídeozinho E pronto, e cá estamos nós E agora, epá, estive a trabalhar, não é? Vamos aproveitar agora aqui muito rapidamente 30 minutinhos ainda do horário de almoço Comi qualquer coisa rápida para então conseguirmos dar aqui uma voltinha aqui na máquina, muito pequena E, epá, é fazermos aqui um teste então Então o que é que temos aqui? Nós já vamos parar para fazer um frontback aqui à máquina, ok? Mas assim, modo geral Isto é uma moto do segmento de aventura, não é? Está bastante leve, sinceramente, bastante leve Bonita a moto O que eu acho que temos aqui é uma base Muito sólida, ok? Para quem quiser uma verdadeira moto de aventura Aqui quitada até um bocadinho para off-road Porque esta aqui, ao contrário da versão anterior Já vem com o 19 Ou seja, já permite colocar aqui um panelo de zócoo aqui à frente, não é? Do off-road E com uma moto, acaba por ser uma moto até bastante leve E o motor, já vamos falar dele, mas até Tem uma resposta até bem melhor do que eu pensava, sinceramente Para ser um motor pequeno, é um motor de 478 centímetros cúbicos, não é? Quase secado como um 500 centímetros cúbicos De 48 cabalos, e pá, o motor responde muito bem, ok? É bicilíndrico, tem bastante força em baixas, pá, muito porreirinho, ok? E a moto é muito fácil de conduzir, não é? Hoje de manhã, quando trouxe a moto para casa Apanhei uma chuvada, mesmo daquelas chuvadas intensas E pá, e a moto super sólida e estável O pneu também que vem de origem parece bom também Não se sentia a moto a fugir minimamente Um assento de segurança, porque já é uma moto com Não é? Com um porte de moto a sério, não é? Já não é uma moto assim minúscula Mas, dito isto, mas deixa de ser uma moto Pá, bastante maniável, muito, muito fácil de conduzir isto Ok? Isto dá mesmo para qualquer pessoa Espremi também O modelo full power, ou modelo para carta A2, não é? Que vem com potência limitada Para poder ser conduzido por Pá, por malta que tem a carta ainda, não é? Limitada, vá, deixa-me passar aqui este colega É assim, então vamos lá, dá aqui uma voltinha rápida Vou parar depois mais ali à frente O tempo não está muito bom, pá, não está um dia bonito Assim por dizer, mas é o que há Tem estado a chuveiro forte e feio Deixem-me só ver Ok, só estava a ver se a câmera não estava molhada Sim, mas realmente esta moto aqui Um gajo pondo aqui nela Uns ferrinhos, protetores de mão Ok, outra verde Um panel mais off-road Isto fica muito fixe Uns forrezinhos no boeiro e tal Pá, a moto é bonita É uma moto barata Esta moto custa 6.900 euros Portanto, é uma moto barata, claro que não é Não é barata, vá, mas pronto, não é uma moto cara, não é? Comparado com outras motos, não é uma moto cara Ok A posição porreira, bastante neutra também Portanto O guiador, vá, não é tão largo assim, não é? Comparando isto com a minha Africa Twin, não é tão largo como a minha Africa Twin, não é? Tem um, uma Africa Twin tem um, um guiador bem mais largo Mas, mas isto é porreiro, por acaso Estou a gostar da moto, sinceramente Ó, e tem aqui um bom arranca Ó, senhora, anda bem A máquina anda bem Portanto, eu vou ali Para encostar, deixa-me ver aqui um sítio para encostar a moto Portanto, já sei onde é que vou parar Tem aqui um sítio que eu posso subir E paro aqui, deixa-me eu na quentada Vou dar o pisca E aí, está cheio de, está cheio de carros Mas não interessa, vamos fazê-lo na mesma Carros e caminhões e o Cananças Opa, vamos lá Vamos ali aqui Portanto, vamos ver aqui onde é que podemos Oh, até tem aqui um, mas até se consegue subir isto, deixa-me ver Acho que sim Mas até sobe aqui isto Deixem-me só por aqui Acho que ela deve subir bem Sobe, sobe Oh, devemos fazer aqui um off-road e o queira Vamos lá, cercou a máquina Vamos esperar a moto aqui em cima Para fazer aqui um front-to-back Estão a ver a vantagem de ser agente 19 Subiu ali aquele alto de passeio Pá, mesmo fácil, fácil Sem esforço nenhum Eu até acelerei um bocadinho a medo Dei-lhe só ali um cheirinho, não é? Porque, pá, pronto Não é, não conheço a moto Deixem-me ver É aquela coisa do Onde é que está O descanso Aqui está ele Portanto, vamos lá A moto está estábua Tá? Vou desligá-la Vamos lá, aqui estão Front-to-back Super mega rápido O que é que temos aqui? A moto é gira, é gira Já vem com ledzinhos Pois é, é nesta gama Seja 1900 euros Já tem ledzitos Sim, senhora Agora, lá está Pé, é o que eu digo Falta-lhe aqui uma proteção de mão Falta-lhe aqui os ferrinhos Um farolzinho de neboeiro Vá pá, isto por acaso Até já parece Parece algo Tudo que chega Ok Vem aqui com um suportezinho Para acessórios Ok, logo de origem Muito fixe, não é? Para poderem prender a GPS Se o quiserem Portanto, vamos lá então Rapidamente Gente, 19 à frente 17 atrás, correto O pneu é 110 à frente 160 atrás Já vem com um pneuzinho aqui misto Olha, estão a ver o pneu Tem que pegar-se Tem muito bom aspecto isto Qual é que é este? Esteus Dunlop Trailmax É pá, por acaso Olha, tem muito bom aspecto este pneu Ok Motor então 500 cm³ Bicilíndrico 48 cabalos Ou 47, 48 Se não me engano Ok, vem por aí A jante Pá, não é de raios Mas pronto Mas é uma jante normal Suspensão Pá, suspensão é uma suspensão normal Não é uma suspensão invertida Também não podemos esperar Milagres, não é Porque a moto tem um valor Pá baixo Não é Portanto Lá está mais uma vez É LED Panela de instrumentos digital Pá, não tem controle de extração Também não precisa Pá, é uma 500 Não é uma 500 O vidro Já tem uma altura porreirinha Atenção Acho que isto aqui por acaso Já tem Em termos de altura Piscazinho já em LED Ah, pois é 6.900 euros Pisquinha em LED Não bem que é com aqueles toques Gigantescos Feios que só fartam Não é Monodisco Tal como é no C Portanto Tem ABS Claro O que é que temos aqui Temos aqui, portanto O escape É pá, não é feio É um escape normal Sabem que Eu por norma escapos Para mim é mais de ver Trocar sempre Mas para termos Chateços com a polícia Não é O peso da moto São 197 kg Se não me engano Acho que é 197 Exatamente cheia Portanto É uma moto muito leve Amigos Abaixo dos 200 kg Muito bom Muito bom mesmo Já vem aqui Com este suporte Posito aqui Para passageiro A moto É confortável Ok, gostei O pouco que andei na moto Parece que tem aqui um estofozinho Bastante confortável Ah, outra coisa importante O depósito 17.7 litros Ou seja Quase 18 litros Pá, isto é uma moto Que bebe Tem consumos Abaixo dos 4 litros Portanto Estão a ver aqui A batelada de autonomia Que tem nesta moto Ok, muito bom Muito bom Pá, e basicamente é isso Acho que não estou a esquecer Assim de nada Lá está Ah, a suspensão Não é ajustável Lá está É uma suspensão normal Pá, e é isto Uma moto perfeitamente normal Painel de instrumentos Vamos lá Pá, sei que a moto está um bocadinho suja A culpa não é da moto do stand Pá, está choveu Está tudo, não é? Portanto É um painel normal Bonito Acho que é o mesmo Que vem na CB650 É, ou pelo menos É parecido Não é? Tem aqui Conta Ou seja Indicador de mudança Conta rotações Km percorrido Não é? Tem que ir normal Não é? E basicamente é isso Não tem nada Aqui de De transcendente Moto muito simples Sonzinho Pá, um som normal Atenção Não vamos esperar Também aqui, não é? Escape normal Mas É agradável Atenção Por causa Uma coisa que eu estou a gostar Na Honda É que a Honda Atualmente Está a colocar as motas Com som muito agradável Logo de origem Tipo a Africa Twin Estão a perceber? Claro que Não é a mesma coisa Ter um escape Zorro, não é? Mas Pá, mas muito fixe Já agora Já que estamos aqui Deixem-me pôr só aqui de pé Na moto É pá, prontos Ou seja Também vamos ser honestos Não tem a estabilidade Que uma moto Tipo a Africa Twin Tem, nem Tampouco mais a mesma Mas também não é suposto O ter, não é? Vamos saber aqui Onde é o sítio Melhor para passar Pode ser por aqui Vamos passar devagarito Opa Prontos Vamos ver Passar passeios Subir e descer Facílimo Tranquilíssimo Na boa Ó a moto Olha aí a moto É lá andar É lá andar Eu só quero andar A bicha Vamos descer aqui Ó Bumba É um adventure Vamos lá Dá-lhe gás Em segunda Em segunda Ou seja Amigos Pá impecável Ou seja Uma moto Anda Anda bem o suficiente Não é preciso mais De que isto Pai É uma moto Estilo aventura Não é? Dá para o gás Fazer lá estar O que é que dá Para perceber aqui Ah Uma coisa que eu gostei A deflexão de vento Parece-me boa Atenção Parece-me bastante boa A deflexão de vento Não senti Não é um gás Ali a senti tais Ia na boinha Não senti Nenhum vento Assim que me incomodasse Atenção Muito fixe Vamos passar aqui Olha A moto a curvar Muito fácil Muito Pá Muito mantiguinha O gás já sabe Que a Honda Sabe fazer motos A Honda faz motos Muito bem E é verdade É verdade Mas tem que o gás Já fazer moto Há muitos anos Vamos lá Estão de pé De pé Boa Adventure Rider Aqui A grande Top Amigos Sinceramente Esta moto É muito fixe Muito fixe Não é Não pede Ah 500 cm de cúbico Ah Que porcaria Ah não Muito fixe Muito leve Muito fácil De conduzir Eu imagino Pá Sim Muito sinceramente Eu até me imaginava Até que uma moto Ah claro Que tem uma Africa Twin Mas pronto Mas imaginem Uma moto para curtir Para arriscar um bocadinho Um bocado assim Mais de off-road Se ficar um bocadinho Mais agressivo Esta moto Sendo bem mais leve Não é Custando menos de metade Da Africa Twin Não é Aqui com os mitas ovos Aqui Não é Para ter aqui potencial Off-road mais a sério Crash bars Protetores aqui de mão Ó pá Brutal A moto fica bonita A moto é muito gira A moto é muito gira Ela assim toda equipada Atenção Fica um miminho Aqui de categoria É pá É curta resposta De motor Sinceramente Nem me parece Claro que se não é uma moto Para andar em 200 km por hora Ok Vamos ser realistas Mas é uma moto Que vos permite fazer uma viagem Ali estável Pá Nos 140 O Fala de Autostrada Claro 140 150 Tenho a certeza Que a moto aguenta ali na boa E a deflação de vento Muito fixe Estou aqui Impecável O túnel de vento Que isto me faz Impec Sinceramente Pelo valor É difícil Um gajo pedir mais De qualquer De qualquer Que tem aqui Não é Ou seja É verdade Não é Porque é um valor baixo Portanto Vamos lá parar aqui Está verde Vamos aproveitar Fazer aqui um arranquezinho Tem um arranque forte Sabem que ali a primeira A moto parecia que estava a querer Sacar um cabalinho Eu não queria sacar cabalinho Que nem sei sacar cabalos Portanto Até tive que me controlar ali E cortar um bocadinho de gajo Boa cena Pá É bocado Sim senhor Portanto Em relação à altura da moto É uma moto Que é claro Que se não é uma moto Baixa Baixa Mas Também não é alta Vou passar este colega aqui Mas também não é uma moto alta Nem tão pouco mais ou menos E depois Como é uma moto Até bastante leve Lá está Lembrei-se de uma coisa É o que eu vos digo Estamos a falar de 197 kg É cheio Neste momento A moto nem está com esse peso Porque só tem aqui Uns litritos pequenos de gasolina Fui pôr agora ali 5 pauzitos Só para poder fazer um teste drive E não estar aqui a comer a gasolina Toda a motobox Não é? Fui fazer aqui um testezinho Para pôr ali um cheirinho de gota E pronto Vamos lá Vamos outra vez de pé A de Venture Raiders Vamos lá Então parece que está a melhorar Graças a Deus Não é irmão? Aê cara Pôr-se 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 E não vou A moto A moto Pecável Brinquinho 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 Digo já Que é uma moto Que Não tenho qualquer dúvida Em recomendar Tipo A toda a gente Que quer uma moto de aventura E não quer gastar muito dinheiro Aqui está Eu acredito que esta motinha Ai por 7500 euros Não é? Já aqui com os acessórios E tal Fica linda Tem aqui uma moto impecável Anda que chega A moto reage muito bem Super leve Super fácil De conduzir Agora Vou parar agora aqui no semáforo Vamos então fazer o verdadeiro Testes baixinhos Que eu sinceramente Não fiz bem assim O meu olhar Aqui para o teste Do baixinho Pera aí Deixem-me parar a moto aqui Para ver se vem carros Não veem nada atrás Ora bem Epá É assim Chega Chego muito fácil Não é? Sinceramente Chego muito fácil Ao chão Não assapo O pé no chão Não é? Não assapo O pé no chão Mas Mas chego Fácil Opa Chego E depois que uma moto Lá está É muito levezinha Ou seja Eu diria que sim É uma moto amiga de baixinhos Se vocês têm 1,70m Ou até menos um bocadinho Esqueçam Fácil 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 Não é? Agora vou passar Sem me levantar aqui Vamos lá Na boa Na boa Tem suspensões De maior Esta de pé Na boa Tem que ter esta moto A motobox Para ir ali Aos caminhos De Opa Ali de Viana do Castelo Para fazer um teste Ao favor da máquina Ok? Mas tem que pôr os ferros Não? Para a moto vai ao chão Então eu vou apagar E entrar pela madeira Adentro Não? Não não Amigos E é assim Ora bem Vamos lá fazer resumo Senão depois Queixam-se com o vídeo São muito longos Quando um gajo faz um vídeo curto Queixam-se com o vídeo é curto Quando um gajo faz um vídeo mais longo Queixam-se com o vídeo é longo Não é? O gajo nunca pode agradar a toda a gente Não é? Portanto Aquele resumozinho final Para quem é que esta moto É boa? Para quem não é? Portanto Primeiro tudo Querem uma moto de aventura? Sim Se sim Esta dá Se não Esta não é a moto certa para vocês Porque se não querem uma moto de aventura Esta é uma moto Mais direcionada para a aventura Não é? E para o dia a dia também Está para tudo Agora Querem uma moto que não é muito cara? Ok Está aqui também esta Querem uma moto Que Imaginem Para andar a alta velocidade Ah pá Não Não é a motos para grandes velocidades Mas Querem uma moto para fazer uma viagem constante Ali 140 150 Sem problema Gastar pouca gasolina Económica Não é? Querem uma moto que os permita Andar na cidade No dia a dia Fácil de conduzir Levezinha Perfeita para andar no meio dos carros Que são uma moto relativamente fina Ok Já com leds Já com um som bastante agradável Não é? Tem um som agradável a moto Atenção Não é? Tem aqui um somzinho Agradávelzinho Sim senhora Não é? Pá impecável Impecável Dá Dá Perfeitamente Não é? Querem uma moto para ir dar a volta ao mundo Pá Olhem Está aqui Impecável Não é? Barata Económica Fiável Pá Muito fixe Muito fixe Só tenho pena em que Eu acho que a Honda Eu acho que a Honda podia ter já uma versão destas motos Já quitada Quitada Mas lá está mesmo Quitada Adventure Style Talvez já com os ferros Protetor lá em baixo As proteções de mão Não é? Pá Ficava Ficava fechola Ficava bem fechola Será num vidrozinho Que será até um bocadinho aqui Mais escurecido O tamanho está bom Será bem? Eu sou um gajo baixo Será quem for mais alto Pode pôr aqui um vidro mais alto Um bocadito Mas sinceramente A altura está boa Ó A moto anda muito bem Muito bem Impecável Um gajo para andar aí Dia a dia Bele voltinhas Viagenzinhas Na boa Serve perfeitamente Dá para tudo Não é? Lá está Mete um pneu aqui Uns mitas orros E siga para a terra com a bicha Não é? Pá Impecável Lá sim Mente é isso Eu acho que esta moto Lá está Só não se aplica A quem? Ó pá Quem quer Motos potentes Quem quer andar A alta velocidade Não é? Quem quer uma moto Para fazer viagens A 180 km por hora 200 Pá não Não dá Provavelmente nem chega lá Não é? Pá Isso não dá Não é? Aí basicamente é isso Eu acho que Fora a malta Que quer motos realmente Não é? Querem ali carregados Motos muito Já bem carregadas Com muito peso Não é? Prontos Claro que aqui já está Um bocadinho mais limitada Não é? Mas Pá Mas por umas viagens normais Lá está Isto para mim Isto está para atravessar O mundo O gajo vai confortável A posição de condução é neutra O gajo vai aqui na boa Direitinho A moto tem aqui uma forcinha impecável Reage bem Económica Pá Está tudo Tudo impecável Curva muito bem Ó A máquina que quer curvar Ó Acaba E é isso Acho que não Acho que realmente Esta será A máquina Ideal Ah Outra coisa que eu sinto É tipo As mudanças Muito molinhas Muito molinho mesmo Pá Muito fácil de pôr Ok Muito fixe Aqui está E pronto E é isso Meus amigos Olhem Espero que tenham curtido Não se esqueçam Mandem ganda like Façam subscribe Se não fizeram Fiquem bem Até a próxima E fui Fiquem bem